Mudando de assunto aqui no BG, o programa Jovem Aprendiz oferece a oportunidade do primeiro emprego e desenvolvimento profissional. O resultado é positivo porque, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, quase 60 mil jovens foram contratados nos seis primeiros meses deste ano. A reportagem está aqui. Pode balançar. Manoeli tem 16 anos e é jovem aprendiz. Ela se dedica ao curso técnico em administração. A estudante quer sair preparada para o mercado de trabalho. Eu acho uma oportunidade muito boa, como os meus pais sempre falam. É bom a gente sempre procurar o melhor para a gente poder conseguir um emprego bom. Eu acho uma oportunidade bacana, principalmente no setor administrativo, porque é algo que hoje em dia a gente vai precisar muito. Eu acho uma oportunidade excelente. Natália foi jovem aprendiz por um ano. A Cinco é colaboradora na mesma empresa. Avanço profissional e muito aprendizado é o que definem a vontade de crescer no mercado de trabalho ainda mais. Atualmente, eu trabalho, né, gerenciando as redes sociais, atuando com marketing estratégico também dentro da empresa. E isso representa muito para mim, porque eu trabalho e estudo a mesma área, eu estudo publicidade. Então, eu acabo aplicando tudo o que eu aprendo, né, de forma técnica lá na minha faculdade e aqui no meu serviço. Dados divulgados pelo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, indicam que 58.696 jovens aprendizes tiveram a primeira experiência com carteira assinada de janeiro a junho deste ano. O crescimento das contratações foi de 8,39% em comparação ao período igual ao ano passado, quando foram 54.115 jovens contratados. As admissões atendem a Lei 10.097, sancionada em 2000. A legislação, ela prevê, né, uma porcentagem, depende do tamanho do número de funcionários que a empresa tem. Então, há uma orientação aí, através do Ministério do Trabalho e Emprego, de quantos aprendizes, se a empresa tem a necessidade de ter, de atender o programa da aprendizagem comercial. Então, depende do porte da empresa, do número de funcionários, isso tudo é regido para essa Lei da Aprendizagem. Hoje, a nossa intenção é contratar esses jovens aprendizes. Então, eles ficam um período na loja e, depois disso, a gente tenta aproveitá-los como funcionários, né, é bom para a empresa, porque a gente já tem uma mão de obra que foi qualificada durante um tempo dentro da empresa, são jovens que já tem ali a cultura da empresa, já sabem desenvolver o trabalho e para eles também que estão em busca aí do primeiro emprego. Como determina a lei, aos jovens são garantidos todos os direitos trabalhistas. A idade mínima para o jovem aprendiz é a partir de 14 anos, ele precisa estar vinculado ao ensino médio ou ter concluído o ensino médio e o curso é totalmente gratuito, tanto para o jovem quanto para a empresa que é contribuinte. Então, além de ser gratuito, o programa da aprendizagem prevê um vínculo empregatício. Então, o jovem tem um contrato de trabalho assinado na carteira e ele recebe ali o benefício do salário por hora trabalhada, vale transporte. Então, é gratuito e ele ainda recebe para participar do programa da aprendizagem comercial.